E aí galera do canal Detona, tudo jóia? Aqui quem fala com vocês é o Beto, galera vamos lá para mais um vídeo, tentar ganhar os 3 pontos restantes aqui, 3 não, falta apenas 1 ponto para eu subir de divisão, mas vamos tentar ganhar a partida e se eu não ganhar essa eu vou tentar jogar mais uma para ganhar a próxima. Se eu ganhar essa, facilita, já subo nessa. Então ó, 1 ponto, eu preciso de 14 para subir de divisão e estou com 13, beleza? Então vamos lá, vamos para a partida. Vamos lá para mais uma partida. Vamos lá Juventus Stadium, o cara que joga em casa, joga lá no estádio da Juventus. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá time, colabora. Precisa apenas de 1 ponto, claro que eu quero vencer, né? Mas 1 ponto é o bastante. Boa, boa. Tá lá, tá lá, porra. Caralho, é. Valeu, 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 valeu. Boa, boa. Boa, boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, têta a düşa para cá. Porra, chute, cheque esse pé Porra, eu vacilando também Valeu, goleiro Mano, olha o balão que ele deu Eu dei só um toquinho pra ele cobrir Pra deixar Benzema na cara do gol Olha o balão que ele deu Uh, valeu, beijo Valeu, goleiro Nossa, mano Que que isso, cara Como pode Mas beleza, galera Tá aí, ó Vou jogar mais um aqui, né Jogar mais uma só pra ver no que que dá, cara Nossa, incrível, mano Como não responde, cara Não responde Você faz uma coisa, a máquina faz outra Nossa, toca totalmente diferente Você toca num lugar, toca em outro Porra, não obedece Incrível Tá uma merda Depois que saiu essa DLC da Euro aí Porra, a Euro Da hora Show de bola Mas Cara, sério Pra acontecer o que aconteceu Era melhor nem ter vindo essa Euro aí Pra acontecer isso Aff, tá louco, mano Vamos lá Vamos lá pra outra partida Vamos lá pra segunda partida aqui, galera Só de lazer Não preciso mais desses três pontos Só pra ver no que que dá Uh, valeu Porra, pegou assim Tava tão perto Dificilmente pega Caralho, toca no meio, Beck Porra E essa pode, bem, finir a papi Oh, voici Bale E esse balão versus atacants Ah lá, caralho Boa jogada Que tabela Aí não, beleza Não deu certo Porra, mano Caralho, esse olho só defende com os pés, mano Oi, é só Valeu, Ré Valeu, goleu Toca no olho Valeu, valeu Boa esticado no réu Ah, demora demais Demora demais Pra responder Coito, eu fico um ano parado Valeu, cara Toca, toca, toca Puta Mano Ele toca muito Se não tivesse jogador meu, beleza Mas tenta Começa o segundo tempo O jogo continua do mesmo jeito, galera Por mais que eu esteja chegando Olha Caralho Ai não Ai não Ai que ridículo Puta, com ele dá certo Jogada toda torta Cruza de qualquer jeito Com ele dá certo Puta, que pariu Que jogo Que bosta Depois dessa atualização Nossa Chuta, caralho Aê Nossa, que ridículo Ai, cara Impedido Tava impedido Chutou pra fora Não tava impedido Tava impedido Tava impedido Tava impedido Cristiano Ronaldo Ele tenta a jogar no espaço Tava impedido Tava impedido Nossa Por pouco Porra O cara tá pesado Mano, é tipo Eu controlo no piano É tipo assim Ah, que isso Que isso Que isso Velho Mano, tá muito pesado Cara Por controlar Nossa Como foi isso Ah, na frente O que é isso Mano, nossa Desista Eu desisto, eu desisto na boa, não vou ganhar. Ai, não! Eu toquei aqui embaixo, galera, volta aí, olha, aqui embaixo, do lado de cá, parte de baixo, tem um cara sozinho pra sair jogando. Eu toquei, a dele toca lá. Incrível, cara, incrível. Olha isso. Porra. Chuta! Mano. Nossa. Olha isso! Olha onde ele toca, olha onde ele toca. Eu toquei aqui embaixo novamente, o cara sozinho. Olha onde ele toca. Você faz uma jogadinha simples, virar pra um lado, voltar, pra tirar a marcação, não faz. Mais um, vai lá, faz, lógico. Tá ridículo, tá ridículo. Olha isso, mano, eu toquei normal com o X. Ele sabe exatamente o que o guardiante ia fazer. Olha lá. Ah, vai se tomar. Puta. Nossa, ridículo, ridículo. Nossa, galera. Tá ridículo. Não é porque eu perdi. Sério, dá vontade de parar. Não dá nem vontade, velho. Você vai jogar a partida, você já vai pro jogo pensando como que vai tá. E nunca tá bom. De dez partidas que você joga, oito tá horrível. Oito. Nossa, eu tenho certeza que não é só comigo. Eu pesquisei no YouTube e eu vi que muita gente tá reclamando. Ainda pensei, será que é a conexão? Mas não é. É, não deixa de ser a conexão, né? Porque, porra, a Konami não tem um servidor próprio. Então fica essa merda. Pô, você vai jogar outros jogos aí, mesmo a gente olha e a gente pensa, pô, é minha internet. Mas não é, cara. Não joga outros jogos de boa com essa mesma internet. Por que que aqui a gente não consegue? Tá louco. Firmeza, galera. Eu vou ficando por aqui. Parar de reclamar. Valeu. Subimos de divisão. O próximo vídeo é contratações. Até a próxima.